Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Tino, muito obrigada também. Vamos começar a entrevista coletiva com o atacante Silvio Romero. Romero, seja bem-vindo novamente à sala de imprensa. Cara, você, nesse último jogo, marcou mais um gol. O seu 15º com a camisa do Fortaleza. Você é o principal ou o maior artilheiro do clube de fora, estrangeiro. Como é que você vê essa perspectiva de como um estrangeiro ser o maior artilheiro do clube? E o que você espera para essa temporada 2023 para você e para o Fortaleza? Boa tarde. É um motivo de muita satisfação a nível pessoal. chegar a essa quantidade de goles, ser o maior artilheiro em anotar. E tudo isso suma muito a nível pessoal. Mas sempre colocamos por diante o que vai acontecer como equipe. Temos um ano longo e fortaleza com segurança que vai continuar crescendo. Esse ano temos que pelear para cima, porque temos um elenco, um muito bom elenco. E já venimos trabalhando com o treinador. Conhecemos a ele, ele conhece a nós. Então, temos que apuntar para cima. Boa tarde, Romero. Marta Negreiros, você se chama Verres Mares. Você e o Brits já são argentinos, que já fazem parte do clube aqui do Fortaleza. E chegou mais dois agora, o Pochettino e o Lucero, que inclusive divide ali o setor ofensivo com você. Queria saber de ti se é mais íntimo para você ter esses caras juntos no vestiário. E se essa intimidade, se esse entrosamento, como que vocês estão, qual a expectativa desse entrosamento também dentro de campo? Não, é bom que continuem chegando, não somente os argentinos, mas chegou Júlio Santos, Dudu, Esteve. Então, é bom para, bueno, Joao, Bruno Pacheco. Eles vinieron a conformar um elenco que ano passado foi bom, e com segurança que vão dar e vão ajudar muito a gente. Enquanto aos argentinos, tratamos de que se integrem rapidamente, como o fez o Emanuel quando chegou. Então, aqui, Fortaleza trata a toda a gente como uma família. Boa tarde, Romero. Paulo Matheus, do Expresso Tricolor. Romero, Fortaleza amanhã tem um jogo bem complicado contra a equipe do Sergipe. Não é o jogo válido pela segunda rodada, é uma rodada antecipada por conta do calendário do Tricolor nessa primeira metade da temporada. Eu sei que o momento agora é Copa do Nordeste e também Campeonato Cearense, mas não tem como não deixar de falar no Deportivo Maldonado, que é o adversário pela segunda fase da Libertadores. Como é que está o espírito do elenco e a preparação? Claro, pensando jogo após jogo, mas também sem deixar de pensar no Deportivo Maldonado. Sim, o elenco está enfocado, essa é a palavra justa, enfocado nas tarefas que temos que fazer. e vamos partido a partido. Se bem temos objetivo de continuar ou de ingressar na fase do grupo de Libertadores, não podemos somente olhar esse jogo, porque temos competições muito importantes para a fortaleza. O Cearense, esse ano é especial, então estamos enfocados nisso. O Nordeste também somos os últimos campeões, temos que defender esse título. Então vamos partido a partido, mas com muito foco. Boa tarde, Romero. Anderson Azevedo, do Futebol Leis. Tem sido o início de ano até aqui muito bom para o Fortaleza. Três jogos, três vitórias, o time não sofreu nenhum gol. E a gente sabe que o foco do Fortaleza realmente é nas fases subsequentes, tanto do Estadual como na Copa do Nordeste, e também esse jogo que o PM citou da Libertadores. Como é que o time faz para conseguir meio que dosar nesse início de temporada, sabendo que são partidas importantes, mas que, por exemplo, o clube não pode se dar ao luxo de perder jogadores, como já perdeu o Moisés, como perdeu o Crispim, pensando nessas fases futuras, mas ao mesmo tempo não pode tropeçar, porque corre o risco de ficar fora. Sim, mas acontece, né? Lamentablemente estamos expostos a esse tipo de coisa que, bueno, que sofreu o Moisés, uma baixa muito importante para nós, por o que ele significa dentro e fora do campo, mas nosso trabalho é treinar e jogar todos os jogos do mesmo jeito. Então, temos que fazer foco nisso e, lamentablemente, estamos com esse risco de todos os partidos, ou mesmo o treinamento, de que pode acontecer alguma coisa, mas temos um bom elenco que sustenta todo esse trabalho. Romero, a Marta citou na pergunta dela alguns jogadores estrangeiros que chegaram nessa temporada e como você se sente à vontade, né? Junto deles. Mas eu quero citar um jogador em específico que chegou para o setor que você conhece bem, que é o setor de ataque, que é o Lucero. Eu queria saber de você como é que você vê essa concorrência ou se você consegue imaginar os dois jogando juntos, por que não, já que você já jogou também ao lado do Galhardo, que tem características similares à sua, você consegue enxergar e como é que foi a receptividade, né? Mais um grande atacante que chega para reforçar o Fortaleza e nada melhor do que encontrar já outro que é você e que fez muitos gols também na temporada passada. Sim, pode ser que podamos jogar juntos, como já aconteceu com Thiago, também um centro avante de muita qualidade, então acho que entre os três, mais algum atacante, ao longo do ano, poderíamos jogar juntos, mas é uma decisão de treinador, né? E é bom para o elenco que tengamos esse tipo de competitividade interna, porque vai fazer elevar o nível pessoal e grupal, né? Romero, nos últimos dias, né? A sua esposa Sarah compartilhou um momento muito marcante na vida de vocês, né? Que foi a entrada do seu filho Matheus com você na partida passada. Inclusive, ela estava até com a filhinha do Boeck. O que é que isso representa para você, para a sua família, a oportunidade de ter o seu filho ali do seu lado naquele momento marcante da partida? Não, é muito gratificante. Ele trabalha muito para conseguir pequenas ações que para a gente poderia ser até insignificantes, mas para ele é muita coisa. Sabemos do trabalho que faz, e para um pai, para sua mãe, para um irmão, é muito gratificante que ele desfrute de ingressar um jogo, de estar com a torcida, de escutar canções e todo esse tipo de coisa que acontece no estádio. Então, é como se fosse um sonho para nós poder compartilhar com ele toda essa situação. Romero, hoje faz exatamente um ano da sua apresentação aqui no Fortaleza desde que você chegou, foi exatamente no dia de hoje. E você teve um ano muito bom em questão de números, fez muitos gols, foi muito decisivo nas Copas, mas na Série A ficou devendo ali, só foi marcar lá no finalzinho. Como é que você enxerga esse novo início seu no Fortaleza e essa expectativa para 2023 e para aprimorar também o seu futebol na Série A do Campeonato Brasileiro? Sim, a nível pessoal desejo que seja similar ao ano passado, mas se tem que melhorar alguma coisa é em Brasileira, tratar de ajudar com goles, com boas actuações nesse torneio que é nosso torneio madre, nossa competição mais importante que temos para sustentar tudo o que Fortaleza deseja para o futuro. Então, fazer foco nisso, em ter um bom início de temporada, mas quando chega a hora certa do Brasil Airao, também ajudar o time. Romero, você marcou o seu primeiro gol na partida passada com a assistência do Samuel, um garoto que vem da base, vem se destacando, uma surpresa até para muitos torcedores, Fortaleza fez algumas contratações, mas um atleta da base do clube que já vem se destacando nesse início de temporada. O que é que você pode falar sobre o Samuel, na sua experiência, o que é que ele pode evoluir, no que é que ele pode ajudar esse grupo do Fortaleza, conseguindo esses minutos importantes que o Voivoda vem dando para ele? Sim, é importante para o grupo em si, que, bueno, que Samuel, que mesmo Hércules, Abraham, quando tocou jogar no torneio passado, o fizeram muito bom para o clube, é a base que garotos assim, quando tem as oportunidades, aproveitem, como está aproveitando Samuel. Eu fico muito, muito contento, porque é um garoto que trabalha muito, muito humilde, tem muito ainda por a frente, mas está começando com o pé direito. Então, que siga assim, que continue trabalhando com os pés no chão, isso é o que podemos aconselhar, um pouco, desde a nossa experiência, que tem detrás dele todo um elenco que vai acompanhar a ele, que vai lutar com ele, e ele com sua característica, com sua juventude, com sua impronta, vai ajudar muito ao time, como fiz na última partida, que, bueno, que fiz uma jogada muito boa, que, felizmente, finalizou com gol, mas precisamos de muitas ações assim, que ele com segurança lhe pode dar. Finalizamos a entrevista coletiva com o atacante Silvio Romero e Silvio. Muito obrigada e obrigado também a vocês. Boa tarde.